Música 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 Eu não te deixarei Se não me abençoares Senhor Eu só vou poder dormir em paz E só vou descansar Se comigo tu ficais Meu Deus Música Música Só um rio nos seus olhos É capaz de devolver As crianças já perdidas Há vontade de viver Só teu braço, teu amigo É capaz de devolver O caminho teu amigo Onde posso me esconder Meu desejo é sempre Meu desejo é sempre Meu desejo é sempre Música 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 Eu só vou poder dormir em paz E só vou descansar Se comigo tu ficares Meu Deus